Por que a redação do Enem é tão importante na sua nota? Talvez porque ela vai garantir a sua vida nos próximos 5 anos e você vai sair dessa luta que é estudar para o Enem. Oi, Redealunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, aqui do Redação Online, professora de português e redação. E eu faço uma pergunta muito simples para vocês. Por que a redação do Enem é tão importante? E eu respondo que ela garante, sim, a sua vaga? Ela garante a sua vida nos próximos anos? Será? Não só isso. Eu acho que não uma questão de perspectiva da importância da sua aprovação. Porque se você não for aprovado num ano, você tem chance no outro ano. Você sempre tem chance. Todos os anos você tem chance. E a sua chance, ela sempre está sempre ativamente ligada à proporção também aí do seu comprometimento. Muitas vezes você está extremamente comprometido, mas ainda não estava num nível suficiente para aquele curso que você quer. Então, esse seu comprometimento, ele acontece, ele vem com o tempo também, com essa experiência. Só que quando a gente olha para a redação do Enem, e a importância dessa nota dentro desse exame, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que ele nada mais é do que testar toda a sua vida escolar e usar isso para decidir, SISU, enfim, para decidir a ocupação da sua classificação em relação à vaga da universidade, em relação ao financiamento, enfim, uma bolsa. Esse posicionamento vai te trazer as possibilidades, né? E quando a gente olha as provas, as 180 questões que envolvem o Enem e olha a redação, ela vale pelo menos 20% da sua nota. Porque a gente tem 180 questões e mais a redação. E quando você tem a redação, você não chuta na redação. É totalmente o mérito seu aliado à prova, tá? Naquela somatória, muitas vezes, do Enem, da classificação, né? Nunca chega a total, mesmo que você acerte todas, nunca chega a total na sua articulação em relação à sua nota. Só que a sua redação, ela pode chegar a mil. Claro que dependendo do tema, a gente tem uma variação aí de anos que chegam a 58 redações nota mil, ou outros anos, 28 redações nota mil. Dependendo da abordagem, a lei temática. Claro, também influencia. Até porque a gente já partiu da ideia de que não tem mais que acertar o tema, tem que saber a estrutura e o que você faz na sua redação. E por isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra te mostrar o que você faz na sua redação. Se você acessar a nossa playlist, tem vídeo de esqueleto, tem vídeo de argumentação, tem vídeo de citação, tem vídeo de introdução, desenvolvimento, conclusão. Como você faz, como você faz a sua prova do Enem? Como você faz a sua redação? Né? A parte de linguagem, as questões, enfim, tudo isso é material que você acha. Agora, a questão da importância da redação e o foco que você tem que dar pra redação durante o seu estudo, ele é muito importante. Primeiro, por uma questão de pontuação mesmo. 20% é muito. É muito em algo que depende exclusivamente de você. Claro que depende do seu treino e do seu estudo também. Afinal, a nossa plataforma aqui, ela corrige a sua redação. Então, ela corrige, você treina, você verifica os seus erros e você consegue reproduzir algo melhor do que o anterior. Só que é além disso também. É essa classificação que te joga pra cima. É esse repertório cultural que, quando você tem, você consegue acertar outras questões. É todo, digamos assim, é o compactar de todo o seu estudo que reflete numa nota, que reflete numa aprovação. Então, quando eu olho aqui e digo pra você, por que a sua nota, por que a sua redação garante a sua vaga? Porque, de fato, a gente tem alunos aí que garantem a sua vaga, que tem a sua vaga na universidade garantida, porque foram bem na redação. Porque corrigiram a sua redação. Porque fizeram um trabalho árduo, muitas vezes doloroso, só que proveitoso, pra chegar no resultado final, que é o resultado, sim, de ter a sua redação corrigida. Com uma nota acima de 900, 900 mais. Isso é o mérito do redação online, isso é o mérito seu, que trabalha em cima da sua redação. Porque a gente não vai na sua casa, a gente pega pelo colarinho e fala, filho, vai fazer a redação. Então, nós corrigimos a sua redação. Nós te damos as diretrizes, nós te direcionamos, mas é você. Então, hoje, eu quero que você pense realmente na importância desses 20% da sua nota, no seu mérito em fazer essa redação, e no quanto você está disposto a assumir a sua vaga. No quanto você tem que fazer. Porque 20% é muito, todo mundo quer. Mas são poucos os que fazem para ter. E você, você é o que faz para ter? Como está a sua rotina de estudo de redação? O Enem bateu na sua porta. Eu quero saber como que você está para bater na porta do Enem. Lá? No dia da prova. Depois você me conta aqui. Um beijo, fica essa reflexão. a importância da redação na sua nota que garante a sua vaga no Enem. Assista nossas aulas, assista nossa plataforma, nosso blog. Fique por dentro de todo o nosso material. Um beijo, até a nossa próxima aula.